Jogo atualizado com uma hora de atraso, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o que chegou nessa atualização E além da revelação do próximo S, foi revelado o Kaiser de Leão Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksang Seaway Então bora conferir, exclamação de Atena, né, vai ter aí o seu banner Um banner flopado, né, porque já sabemos, né, já conto com os resultados que nós conseguimos analisar do servidor chinês Ele não está muito hypado, eu acredito que no servidor global Maior das vezes, reflete, obviamente, a versatilidade e variedade do servidor global É melhor do que o servidor chinês, aqui por exemplo eu vejo muito mais build sangramento que no servidor chinês Então poderemos ver mais exclamação de Atena no metagame Mas não vai estar com aquele Aue todo, como é um personagem OP como o Thanatos, o Odisseus foi o seu CR Realmente está bem aquém aí, até mesmo da própria Atena que vai aparecer muito mais do que esse trio Sendo que Atena é um personagem já bem antigo no metagame, né Mas enfim, não vão se juntar a pool de invocações Quem não tem ele vai ter oportunidade de pegar servidores novos Nem exclamação de Atena tem, né, igual é o 139 Então é uma oportunidade para acrescentar o personagem para ativar vínculo, templos e por aí vai Vamos lá, despertada a armadura da exclamação de Atena Liberado, né, aqui também para a gente Já estava liberado para teste nos duelos sagrados Desde a semana passada Provação de caçadas Resetado Rank da temporada vai entrar aí no dia 28 Então eu estou gravando aqui, hoje é quarta-feira, dia 28 Vai ser no domingo Então se tem até domingo para chegar lá no Imortal Etapa 14 da inspecção do Santuário É o evento mensal que dá bastante recompensa Se você começou o jogo agora, eu vou deixar o guia do evento nos carques também Registro do Santuário, né, que ontem eu avisei para vocês que teria Então o registro do Santuário está aqui Então missões extras para você coletar essas estrelinhas Vai liberar missões até no domingo Você tem até a próxima terça-feira para completar todas as estrelinhas Dá para você pegar 15 estrelas de forma free to play Então você consegue de forma free to play até o baú E caso você é pay to win Aqui é um dos melhores custo-benefício para você pegar o livro azul, né Você comprando 3 pacotes aqui Você consegue liberar mais 3 estrelas e pegar o livro azul Amanhã vai ter a missão Invocação do Zodíaco E Invocação do Zodíaco é você clicar aqui no avançado Sem ser na gema do banner Para você conseguir completar a missão Que essa gema flopada que deveria ter se retirado aqui do game, né Não vai ser atualizado hoje, vai ser atualizado semana que vem Para a gente pegar a skin do Afrodite de capacete Eu acho que é a segunda vez que vem Porque eu já tenho o Afrodite de capacete na minha conta, tá certo? Referente ao mercado Achei de interessante aqui um upskill do Aldebaran Divino Lembrando que o Aldebaran Divino é um personagem que já está na pool de invocações, se não me engano Porém é um personagem bem caro mesmo Você jogar com o Aldebaran full 5 dá muita diferença Ele fica muito AP E é isso Tá lá para quem é pay to win também Que quer um volume de habilidade do Aldebaran Tá faltando aí ele ficar lá full 5 É uma oportunidade Aqui também temos as pedras do Uniciente Mas o custo-benefício interessante é somente essa daqui, né Metade do preço é de R$240 Mas a compra aqui, né Não dá para comprar várias vezes igual a de R$240 Mas isso aqui é o melhor custo-benefício, tá certo? Também tem um livro azul, ó Baratinho aqui, ó Na cabine da sorte, ó Para quem quiser pegar aí o livrinho 5 doletas Poxa, era 60 doletas Como assim? Caríssimo Esse pecado do santuário está aqui O evento, tá certo? Então vocês podem chegar aqui e esperar farmar os coraçãozinhos Lembrando, não deixa passar mais de 200 coraçãozinhos aqui Que é como se fosse vigor Recupera como se fosse vigor também Então fica ligado Nesses coraçãozinhos ali Então vamos lá Vamos para a festa do castelo Atualizou o game, né Então a gente deveria ter os 400 diamantes Mas recebemos 500 400 mais 100 diamantes por uma hora de atraso Muito bacana Vamos lá Festa do castelo Temos o reset da provação de caçada Armadura da exclamação de Atena Então o mais caro é sempre o primeiro No caso aqui o Leon Gold Vamos tentar aqui a minha gratuita Eu tenho um vídeo Ah, veio o capacete ali de virgem Ou seja, poeira divina Que eu vou deixar indicado para vocês no final do vídeo Falando sobre a exclamação de Atena em si Que vantagens de você pegar E vantagens de você Esquipar É, tem várias vantagens aí Então vai ser um bate-papo que eu vou deixar o vídeo indicado Para vocês no final desse vídeo Infelizmente peguei nenhuma peça Eu ainda vou refletir se vou pegar a exclamação de Atena ou não Mas eu acho que eu estou mais vibrado no não De acordo com as minhas reflexões Reclutamento de camarada Como eu falei no vídeo de spoilers Teríamos aí mais uma sequência Aqui o vídeo de spoilers está acertando tudo O que eu estou trazendo é para vocês no sábado Então aqui vale super a pena pegar Isso daqui também Não vale a pena aqui Sem atualizações para variar Vamos aqui Sem atualizações também Para variar Então pegamos aqui Eu vou dar 10 tiros por dia Na exclamação de Atena Vai que Mas enfim Se não Eu estou com uma boa quantidade de gemas Daria para pegar É assim Estou com uma boa quantidade de diamante Gema ainda tenho que Dar aquela comprada Coraçãozinho Vale a pena você pegar também Os coraçãozinhos E também temos as pedras onisciente Que obviamente Sempre vale a pena Vocês pegarem Mesmo se vocês não Usarem na exclamação de Atena Tá certo Então temos aí o reibolso Missões extras Invocação temática Disponível a partir das 10 da manhã Restituição Para quem for gastar cupons essa semana E missões extras também Aqui Para você fazer E ganhar recompensas adicionais No geral Tá uma semana bem mais ou menos O que vai salvar essa semana mesmo É a inspecção do santuário Que dá uma coleta de recompensas Até ok E o O O do ranking da temporada Que vai ser liberado no domingo E a gente vai coletar As recompensas lá Só por logar E resgatar Então é super fácil Mas no geral Tá uma semana sim Bem Com poucas missões Bem poucos eventos mesmo Então não vamos perder muito tempo Fazendo evento Somente a inspecção do santuário É o único evento que teremos Essa semana E para quem tem Os camaradas Quem tem os camaradas aí também Tem aí umas boas recompensas Dessa semana Então o que salva Essa semana Quem tem camaradas E a inspecção do santuário E o ranking da temporada De resto é É só aproveitar o seu DG Com o seu Afrodite Divino E aí Você pegou o seu Afrodite Divino? Falando em Afrodite Divino Foi o vídeo anterior Tá delícia Mas aí eu apresento O meu veredito Sobre o Afrodite Divino E se ele superou O Kano e o Shura Se vocês não viram Eu vou deixar nos cargos Para vocês avaliarem O que eu tenho que comentar Sobre o Afrodite Divino Para quem tiver interesse Referente A exclamação de Atena Eu falei nesse vídeo Sobre reflexões De você pegar ela E não pegar ela E o futuro do game também Já pensando Já lá no aniversário do game Então se você não viu Tá aqui um bom bate-papo Sobre a exclamação de Atena O guia de farm Do nosso amigão Expecção do santuário O evento da semana E temos aí também A revelação Do Kaiser de Leão Eu postei aqui Nesse vídeo O que eu acho O Kaiser de Leão Pode trazer aí Para o game Se vocês não viram Todos esses quatro vídeos Eu deixarei nos cargos E agora eu vou mostrar O vídeo revelação Do Kaiser de Leão Para vocês Então o vídeo É bem simples Mostra aí o Kaiser de Leão Já dá para a gente ver O visual dele Tem essa coisa do coração Que eu não lembro Qual que é o lance Do coração Talvez eu traga aqui A parte história dele Comentando com vocês No vídeo do React Do Caxx Para a gente conhecer Um pouquinho A lore dele E eu vou comentando Em cima Igual estou fazendo Com os vídeos Do Hypermito Da saga dos Marina Então aqui está O visual dele Está bem estiloso Ele vai parecer Um Iori de Leão Com o cabelo Mais castanho Embora o Iori de Leão Tenha o cabelo Mais castanho Só que aqui Pelo menos Deixaram para o finalzinho A revelação Do leão dele Onde estava A caldinha Do leão O leão aqui Ele está bem menor Já que é um leão Que sei lá Mede aí uns 5 metros De altura Ele está bem pequenininho Aqui Talvez ele possa Aparecer no game Estilo O A esfinge A esfinge O Cerberus do faraó O cerberus do faraó Deve ter tipo o que Uns 15 metros E no game Tem 2 metros Então deve pegar Mais ou menos A temática Para a gente ter ele Visualmente Em game Não ficar com aquela Coisa bem grande De ocupar a tela inteira No geral O Kaiser está bem estiloso Assim bem estiloso Não porque Os personagens Quase tudo parece igual Quando você pega A armadura Mas o elmo dele Vai mudar Para dar uma diferença Eles tiraram O diadema Aqui é diadema Eles tiraram o diadema Do Kaiser Para ficar diferente Do Iori Porque ele é muito Parecido com o Iori Na questão da armadura Na questão do cabelo Ele é muito parecido Com o Iori Então é praticamente Uma skin do Iori Sem Sem o diadema dele O diadema É O elmo Mas falo diadema Porque não cobre A cabeça inteira E também No caso aqui Tem a paleta de cores Que vai ser um pouquinho Diferente Cadê aqui A galera Do Next Mansion Tem a paleta de cores Que é um pouco Diferente também Do Next Mansion Referente A saga clássica Então ele é um pouquinho Mais O dourado Aqui Então ele vai vir Com essa paleta de cores Mais diferente Do Next Mansion E seria isso galera Referente As novidades De hoje Chegou o CR Do Caim Lá no servidor chinês Então hoje A tarde Para a noite Vai ser o vídeo Avaliando Dando as minhas primeiras Impressões Sobre o Caim De gêmeos Então fica ligado Aqui no canal São dois vídeos diários Então não esqueça Se inscrever Para dar aquela moralzinha Se você é novo por aqui Ou ainda não é inscrito Deixar o seu like E também compartilhar Esse vídeo Porque isso ajuda demais E comenta aí O que vocês acharam Do visual do Kaiser de Leão E o que vocês esperam dele E para mais vídeos Aqui no canal Vou deixar esses quatro Aqui nos cards E tem link na descrição Da playlist do canal Dos últimos vídeos Que estão ligados É 14 vídeos por semana Vou ficando por aqui E a gente se vê Até daqui a pouco Valeu e fui